Um dos caminhos para o Pantanal de Mato Grosso é pelo município de Poconé. A 100 quilômetros de Cuiabá, a pequena e acolhedora cidade de 30 mil habitantes é parada obrigatória para os visitantes. Para quem gosta de cultura, uma das opções em Poconé é visitar o museu, que fica na região central da cidade e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã e 5 da tarde. Dentre os diversos objetos, muitos retratam sobre a tradição da região. Para falar conosco sobre esse assunto, nós temos a dona Roseli. Olá, dona Roseli. Você havia me mostrado algumas palmatórias. As palmatórias. Nós temos aqui as palmatórias que eram usadas nas escolas para as crianças que não sabiam tabuada. Aí os professores cobravam, batendo com muita força na mão de cada um. Você conheceu pessoas que passaram por isso? Sim, conheci. Eles já vieram aqui, já deram testemunho que era realmente isso. Conhecida como Portal do Pantanal, Poconé guarda em suas tradições a força da religiosidade e conta com a presença de turistas durante as festas dos santos. O nosso município tem esse lado cultural bastante aguçado, bastante forte, onde cultuam praticamente todos os santos. Então aqui a gente tem essa cultura muito forte da religiosidade, destacando principalmente o Divino Espírito Santo e São Benedito. Depois do passeio pela cidade, pegamos a rodovia 370, a Transpantaneira. O local, conhecido como Porto Cercado, é repleto de pousadas que oferecem passeios e conforto em meio à natureza. Rodamos 40 quilômetros pela Estrada Parque até chegarmos à Estância Sesc Pantanal. O hotel que estamos recebeu dois terços dos turistas que vieram à região em 2010. Toda a estrutura é voltada à preservação e pesquisa em ecoturismo. O Sesc está aqui praticamente para fazer um trabalho de educação ambiental com as pessoas, para preservar um pouquinho desse Pantanal, desse pedacinho que a gente tem aqui. E as pessoas que aqui vêm, eles estão usufruindo desse espaço maravilhoso que nós temos, desse Pantanal maravilhoso com passeios ecológicos, várias áreas de atrativos. O Pantanal é uma planície de inundação periódica, reconhecida pela sua biodiversidade. Entre novembro e março, a época das cheias, bacias e canais de água se formam, oferecendo um show de beleza. Foram catalogadas 650 espécies de pássaros, 100 répteis, 200 mamíferos, 350 peixes e quase 2 mil plantas. Tudo isso à vista do turista. O passeio de barco é muito relaxante, é muito gostoso. Gosto muito do passeio de barco. Já fizemos dois. Além de passeios de barco, os visitantes podem andar com o cavalo pantaneiro, fazer safári e identificar mamíferos com hábitos noturnos, como lobinho. Pela manhã, as trilhas no meio da mata são repletas de surpresa. Um grupo de turistas franceses foi recepcionado por um casal de macaco-prego. Se eu tenho que lembrar uma coisa, talvez os monqueiros. Porque o primeiro é os monqueiros que nunca vimos. E é muito engraçado ver eles nos tristes. A natureza é incrível, os animais também, e é muito maravilhoso. E é muito mais. Dentro da pousada, há um museu interativo sobre o Pantanal. Piscinas, salas de jogos, coleções de insetos e um formigueiro. Uma das grandes atrações do complexo é o borboletário. Um espaço de 300 metros quadrados com uma tela especial, que abriga mais de 1.500 borboletas. O Pantanal e toda a sua exuberância, seu povo e cultura, hoje são patrimônio da humanidade e esperam você para uma visita. Música 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 Música